O Bairro do Amor No Bairro do Amor O tempo move devagar Num cachimbo a rodar De mão em mão No Bairro do Amor Há quem pergunte a sorrir Será que ainda cá estamos No fim do verão? É pá, deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ai, é bom sorrir um pouco Descontrair um pouco Eu sei que tu compreendes bem No Bairro do Amor A vida corre sempre igual De café em café De bar em bar No Bairro do Amor O sol parece maior E há ondas de ternura Em cada olhar O Bairro do Amor É uma zona marginal Onde não há prisões Nem hospitais O Bairro do Amor No Bairro do Amor Cada um tem que tratar É bom sorrir um pouco Mas conta aí um pouco Eu sei que tu compreendes bem O Bairro do Amor É uma zona marginal O Bairro do Amor É uma zona marginal